Olá, olá meus amigos e sejam bem-vindos aqui ao meu canal, muito obrigado por acessar esse vídeo, deixa o seu like e inscreva-se por aqui, você está vendo o jogo F1 Race Stars com o piloto Fernando Alonso na Ferrari, então até uma próxima e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri